olá amigos do canal fogão a óleo diesel sejam todos bem-vindos bem pessoal antes hoje o vídeo eu vou falar sobre as medidas do meu fogão do tubo gaseificador no caso se você vai fazer um fogão de uma boca eu vou te passar a medida do tubo gaseificador que você vai produzir para um fogão de uma boca se caso você for fabricar um fogão de duas bocas aí eu vou também passar para você a medida para o fogão de duas bocas porque o fogão de duas bocas pessoal ele demanda mais combustível né porque ele vai ter que precisar manter as duas bocas funcionando bem pessoal vamos se inscrever no canal vamos deixar o like pessoal esse fogão aqui ó que vocês estão vendo aqui ó no fundo ele foi o protótipo foi o primeiro fogão que foi desenvolvido e no caso mesmo quando eu consegui o apps né aí eu já dizem desenvolver esse outro sistema que já é para para comércio né então pessoal se você quiser ganhar aquele fogãozinho ali ó eu vou estar terminando ele né vou deixar ele bonito e esse fogão pode ser seu mas tem uma condição para você ganhar esse fogão você vai ter que se inscrever no canal vai ter que ativar o sininho de notificações porque eu vou fazer três vídeos em seguida em relação ao fogão e no último vídeo vai ser um filme né que vai ter lá vai ter um questionário e no final você respondendo a resposta certa você vai estar ganhando aquele fogão de duas bocas então pessoal para o nosso vídeo não ficar muito longo vamos dar início a metragem do tubo gaseificador que eu uso tanto no de uma boca como no de duas bocas é como vocês podem ver pessoal vamos começar pelo o tubo de uma boca para o fogão de uma boca no caso é esse aqui ó como vocês podem ver o seu tamanho é de aproximadamente vamos ver aqui é ele tá dando aqui pessoal 10 milímetros ele tem 10 milímetros de diâmetro o seu comprimento em si lembrando pessoal esse é o tubo de para o fogão de uma boca o seu comprimento em si tá com 33 centímetros né o que que acontece a barra que nós utiliza lá dentro pessoal que vai no nosso tubo de uma boca ela tem que ter no máximo 20 centímetros como vocês podem ver ela tá com 20 centímetros é essa barra aqui pessoal ela vai o que lá dentro do nosso tubo né ou como você pode ver não ela tem que tá lá dentro porque na hora do aquecimento né você vai ter que deixar lá para frente para poder aquecer para poder haver a produção do diesel né agora pessoal vamos à medida do nosso tubo para o fogão de duas bocas como vocês podem ver o diâmetro é o mesmo tá eu uso 10 milímetros né vocês conseguem ver aí ó um centímetro pessoal mas cada pontinho é um milímetro então meu tubo ele tem 10 milímetros o seu comprimento em si né você pode ver que ele já ficou até um pouco maior né quase não cabe na tela tem que puxar para trás o seu comprimento em si pessoal ele mede mais ou menos 40 centímetros né como vocês podem ver aí ó esse é o tubo para o fogão de duas bocas é então ele tem o que 40 centímetros e a parede pessoal eu costumo usar uma parede grossa tá porque é bom na hora da soda né não vai ter problema do tubo furar e acabar estragando o serviço a vareta pessoal que vai lá dentro ela é um pouquinho maior né no caso a nossa vareta que vai no nosso tubo para o fogão de duas bocas ela mede aproximadamente 27 centímetros como você pode ver 27 centímetros né só aí pessoal essa aqui é as metragem do tubo tanto de duas como de uma boca o que que nós utiliza no aqui para poder ter as conexões é no caso aqui pessoal você vai precisar de mais ou menos uma porca continuando aqui no nosso vídeo pessoal é a porca que eu utilizo na ponta do meu tubo gaseificador né no caso aqui ó essa aqui é a porca que vai o gicle porque eu costumo fazer o meu tubo com gicle tá pessoal porque eu acredito em manutenção então você vai ter que tirar o gicle para poder limpar e tirar toda aquela crosta que tem dentro do nosso tubo né no caso aqui ó a nossa porca ela é a chave vamos ver aqui ó chave 11 pessoal vocês podem ver aí ó chave 11 tá essa porca pessoal é a porca onde a gente vai né ter o nosso bico de fogão como vocês podem ver ó rosqueia perfeitamente é lógico né pessoal na hora de soldar vocês não vai soldar com o bico senão o bico vai derreter né esse bico pessoal ele é o vamos ver se pega aí mais ou menos ele é o 0.5 é o bico que eu utilizo para o meu fogão de uma boca tá não esquece não aí ó fica a dica tá esse é o bico que eu utilizo no meu fogão de uma boca no caso é esse aqui ó que é o meu fogão de uma boca né então pessoal vamos continuar esse aqui pessoal já é a porca que eu também utilizo para o bico já do tubo para o fogão de duas bocas tá vamos ver aqui quanto que ela tem de diâmetro só um momento a porca que eu utilizo pessoal para o gicle do tubo do fogão de duas bocas ela já é um pouquinho maior ó vocês podem ver que ela já é a 13 por que essa diferença pessoal porque o nosso gicle já não é mais o 0.5 esse aqui já é o 0.6 pessoal esse gicle ele nunca casa legal a rosca né você vai ter que colocar um óleo aqui né e vai apertando voltando apertando voltando até formar uma rosca perfeita no caso igual esse aqui ó já ficou uma rosca perfeita né na realidade ele refez a rosca né como vocês podem ver ó ele foi até o final ó então pessoal o que que acontece o meu fogão de uma boca eu utilizo o 0.5 e o meu fogão de duas bocas eu utilizo o 0.6 né fica a dica aí ó essa aqui pessoal é a porca que eu utilizo para colocar né o adaptador né no caso vai para o registro né essa porca aqui ó como vocês podem ver ela é bem maior né então no caso vamos ver o diâmetro que é essa porca aqui pessoal a chave dessa porca pessoal aonde vai o jampio né do nosso registro ela é 17 tá pessoal ela é 17 então no caso aqui vai o jampio né bem pessoal agora vamos a outra parte então pessoal você vai pegar a sua barra maciça né como você pode ver né no final ela vai estar assim né você vai fazer mais ou menos né um formato cônico na ponta que esse é o segredinho tá pessoal esse é um segredinho que muitas pessoas acabam esquecendo de fazer no seu fogão né e na hora de for utilizar ele não funciona legal né no tubo do fogão de duas bocas a mesma coisa pessoal por que que eu falo para fazer esse formato cônico na ponta porque você vai ter que fazer pessoal você vai ter que fazer um X não sei se vocês podem ver aí ó na ponta tem um corte de X ó entendeu pessoal porque conforme você está usando o seu fogão ele tem a tendência de haver né um acúmulo de sedimentos e esse sedimento acaba o que? entupindo o bico no caso aqui eu vou mostrar para vocês ó como vocês podem ver aqui é o bico né o nosso tubo quando estiver lá dentro ele vai estar mais ou menos aqui ó então ocasiona de ter acúmulo de sedimentos de sujeira então esses cortes impede de que o nosso bico seja entupido porque ele fica bem encostado né bem encostado lá pessoal vocês podem ver aí ó vendo o bico lá ó sei que ele fica bem rente lá ó então esse é um segredinho tá pessoal recomendo a fazer tá porque se você fizer seu fogão vai ficar perfeito né vai ficar com aquela qualidade de chama como vocês podem ver pessoal a barra maciça ela vai ficar na frente do tubo e vai ter que haver né esse espaço né pra poder ter o óleo né o óleo vai entrar vai tocar a barra e vai haver a produção do gás porque essa barra pessoal ela vai estar em alta temperatura porque essa aqui é a região da grelha aonde vai estar o fogo como vocês podem ver ó o de duas bocas a mesma coisa ó a barra vai ficar pra frente e ele vai ter esse espaço né para a entrada do óleo né tá aí pessoal como vocês podem ver ó são poucos materiais que são utilizados para você desenvolver o seu fogão no caso pro de uma boca 33 centímetros com uma barra de 20 centímetros um bico de 0.5 de fogão né aqui é uma porca 11 no caso aqui a porca onde vai o nip que vai conectar né o nosso registro né no caso aqui é 17 né porque vai ter que ter o espaço para a barra poder entrar né pessoal porque você vai ter que tirar de vez em quando essa barra pra poder haver a limpeza né e no tubo de duas bocas um gicle 0.6 a porca ela já é 12 né no caso aqui a mesma coisa aqui é 17 o nip e o registro né tá aí pessoal nossos material que são utilizados para montar o tubo gaseificador então é isso pessoal essas foram as medidas do tubo gaseificador que eu apresentei para vocês tanto para o fogão de uma boca como para o fogão de duas bocas então pessoal se vocês seguirem os passos certinho de como eu explico vocês vão conseguir ter aquela qualidade de chama que eu tenho nos meus fogões eu vou estar deixando na descrição desse vídeo o link de como você unir o seu tubo com as peças manufaturadas bem pessoal então se você quiser ganhar esse fogão aqui ó de duas bocas que esse aqui é o protótipo foi o primeiro fogão que eu desenvolvi tá então deixei ele até já meio abandonado para poder já fazer a produção de escala e venda então se inscreva no canal para você estar sabendo aí o dia do lance o dia do sorteio né vou deixar ele bonitinho né caprichar nele né para você né que vai adquirir esse fogão né que vai ser um presente né então tá aí pessoal se inscreva no canal ativa o sininho deixa o like tá compartilha com seus amigos que goste desse tipo de conteúdo ou ainda não conhece né um fogão movido a lenha pessoal para vocês verem o negócio aqui é tão louco ó que essa máquina aqui ó já já deu pau né ela não aguentou a demanda de serviço que eu tô pegando né ó outra máquina também ó já foi pro pau também ó não aguento o trampo né é muito serviço graças a Deus então o que tá me salvando no momento é isso aqui ó eu fiz uma adaptação aí ó como vocês podem ver ó é o que tá me ajudando a tirar o excesso de soda porque a maioria dos cortes pessoal é tudo feito na mão mesmo porque como é uma medida precisa então eu procuro fazer na mão para poder obter aquela qualidade no meu fogão pessoal se vocês quiserem ver o funcionamento desse fogão volte naquele nos vídeos mais antigos aí ó é tenho aí o projeto misturador de oxigênio que ele tá em cena e eu vou deixar ele bonitinho pra fazer o sorteio mas só vai ganhar pessoal quem foi escrito quem não foi escrito não vai ganhar durante o decorrer do tempo eu vou tá passando pra vocês novas informações brigadão valeu Deus abençoe é nóis